Mano, pior que não sei o que tá acontecendo no meu NBA, quando eu chego no NBA ele trava, velho. Não, quando eu chego no jogo da NBA, porque eu sou reserva, né mano, eu aperto pra, tipo, o jogo ir pra parte que eu entro, né, na partida, ele trava. Tipo assim, ele não permite eu fazer esse comando. Mano, não sei, velho. Não sei o que eu faço. Ó, o jogo fica em câmera lenta, velho. Olha isso, mano, não é possível, velho. Metrolagem comigo, caralho. Olha aí, o jogo fica em câmera lenta, mano. Como que isso é possível, velho? Olha isso. Olha a velocidade que o cara arremessa. Travou? Agora travou de vez, velho. Vamos ver. Vamos ver agora. O PC vai explodir, filho. Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Guibeira. Venho trazer aqui pra vocês como resolver esse problema de pular pra parte que você joga depois que você é draftado no NBA. Ultimamente eu venho jogando muito NBA 2K21 nas lives. Queria trazer aqui pra vocês uma série e algumas dicas e tutoriais de como melhorar no jogo. Porém, já no meu primeiro jogo da NBA eu já me deparei com um bug na parte que você pula pra quando você entra na partida, já que você começa na NBA como reserva. Aquela partezinha quando você aperta A, Sim to Next Appearance. E aí eu achei um tutorial bem simples e rápido no canal do L3M, um canal gringo. É só você seguir três simples passos pra você resolver esse problema que é um problema de vídeo. Então sem mais delongas, vamos pro tutorialzinho. É só você ir até a área de trabalho do seu computador, clicar com o botão direito no centro da tela e ir até o painel de controle da NVIDIA. Dentro do painel de controle da NVIDIA, acesse essa aba Gerenciar as configurações em 3D. Dentro dela você vai em Configurações do Programa, clique em Acrescentar e aí você vai procurar o seu NBA 2K21. Depois disso, você vem até Modo de Latência Baixa e deixa ele no Ultra. Sincronização Vertical você deixa ligado. E a taxa de quadros, taxa máxima de quadros você deixa em 60 FPS. Pronto, esses três passos básicos, aplica e você pode fechar o painel de controle da NVIDIA e abrir o seu jogo que ele vai funcionar normalmente. E eu vou deixar um videozinho aqui de quando eu fiz essas alterações e no meu funcionou, provando que dá certo. É isso, vamos lá. Então, seguimos o tutorial desse vídeo de um gringo aí. Eu gostaria até de agradecê-lo caso dê certo, já vou agradecer antes. Que é o L3M Vídeos, vou deixar o link do vídeo dele aí. Vamos ver se funcionou, né, Mar? Abriu o NBA, velho. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se deu certo. Vamos, que agora a gente tem que jogar NBAzinho de qualitê, velho. De qualitê. Simples assim. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para os próximos vídeos. Até porque não vai cair seu dedo. Tamo junto. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.